Nesse dia e nessa noite tão significativa e tão memorável para mim, em que o Cineclube Macunaíma, da Associação Brasileira de Imprensa, encerra o ciclo que fez em homenagem à passagem dos meus 86 anos, eu gostaria muito de agradecer do fundo do coração a participação de todos aqueles que contribuíram para o êxito dessa iniciativa. Agradecer inicialmente a condução dos debates que ficou a cargo de Ricardo Cota, que brilhantemente conduziu todos esses debates, a Silvio Tento, que o Código voou como representante do Estádio Gerais da Arte. Agradecer naturalmente a todos aqueles que participaram dos debates a cada dia, a Rodrigo Fonseca, a Inês Cabral de Melo, a Fabrício Duque, a Sérgio Moricone, a Dé Merval Neto e Maria do Rosário Caetano, e também ao meu irmão Walter Carvalho, que foi aqui coadjuvante. Também a Vera Perfeito, na pessoa de Vera Perfeito, eu quero agradecer a acolhida por parte da ABI que teve correlação a esse evento. E, naturalmente, eu quero agradecer a coordenação da amostra nas pessoas de Zezé Saque, Andréa Pena e, na parte técnica, a Tauburiti e Kavi Borges, que aqui estiveram para os responsáveis que foram pela parte técnica da coisa. Quero deixar aqui um forte abraço, um carinhoso, um afetuosíssimo abraço a todos e que o Cineclube Macunaíma tenha vida longa e possa exibir cada vez mais essa qualidade que sempre o caracterizou. Viva o cinema brasileiro e abaixo o Bolsonaro! Pesando nas mãos de espinho, a ferramenta amiga E pesam nos ombros largos, cidade e fadiga Pesam nos ombros amargos, cidade e fadiga De uma asa a outra asa, sou a distância da vida De uma asa a outra asa, entre chegada e partida Sou tudo o que sou cantando, quando Brasília servia Dupando piloto, plano Brasília ainda seria Era só sobre a poeira, bandeira erguida Era ali a suadeira, nos intervalos da vida Chegava ao rancho a comida Certa vez, empagadada, véspera da grande folia Trouxeram a boia pro rancho, sentida azeda feria Tantas fomes, tantas sedes, erguendo o pé Tras paredes, fadiga assim Em plena festa, agonia, diante de nós A boia, azeda, velha, ruim É carnaval no Paris, nas distâncias do sem fim Ovo ilude a alegria, entre fogos, serpentinas, pandeiro e tantorim Entre ferros retorcidos, na cidade em construção O frevo de alguns fervidos, gelando no caldeirão Eu vou para esta festa, a linha da construção Cruzo os braços e olho o fundo do poço do caldeirão Eu venho vindo de longe, decisão antiga Trazendo nas mãos de espinho, a ferramenta amiga E pesam nos ombros largos, cidade fadiga Pesam nos ombros amargos, cidade fadiga De uma asa a outra asa, sua distância da viga De uma asa a outra asa, entre chegada e partida Sou tudo o que sou, cantando Quando Brasília ser, ia Quando eu vim falar em Brasília Foi mesmo se batendo papo na casa de Juscelino Lá na Praia do Barão Eu era um vigia dele Eu vivia olhando a casa dele O que ele lhe dizia? Ele dizia que tinha que fazer Brasília E nós tínhamos que ser indenizados no Rio Para vir para Brasília Quando eu vim falar em Brasília a primeira vez Todo mundo chegava lá e dizia Brasília é um céus aberto Quem quiser ir, quem estiver passando dificuldade Isso quando foi? Isso foi em 56, final de 56 Vocês vão embora para Brasília que vocês vão melhorar a vida O governo lá é muito humano Ajuda a pobreza lá Está precisando de gente para construir Brasília Porque o pessoal comentava que aqui a gente ganhava um dinheiro mais fácil E lá onde eu morava era muito difícil Não tinha como ganhar dinheiro E eu sempre tive vontade De ter alguma coisa melhor Para não viver uma vida que eu passei lá Quando era criança Ouvi falar em Brasília Pela primeira vez Eu me encontrava numa cidade Por nome de Pombal Estado da Paraíba Dizia que aqui tinha Corria muito dinheiro Que Goiás era um céu aberto para você ganhar dinheiro Brasília O que se falava Brasília Para mim era um nome Assim, um nome estrangeiro Que a gente não via falar em Brasília Então A gente se adaptava rápido Por causa do nome de Brasil Todo lugar vinha para cá Todo mundo vinha para cá Pois você imagina bem Uma coisa vou contar ao senhor aqui Vinha para cá pensando o que? Vinha para cá pensando em melhorar a vida E uns melhoraram Outros se nascararam Porque não souberam segurar Porque muitos que ganhavam Pensavam Especiavam tudo Jogavam tudo na fala, né? Agora aquele que segurou E as muita gente que veio para aqui Pobre, eu estarei bem Dizia que era bom demais aqui Aí eu trouxe a ver dentro da cabeça E vim para cá Que era bom por quê? Era para dar dinheiro Mas ganhei dinheiro aqui também mesmo Mas eu não segurei Joguei fora, né? Mas ganhei dinheiro aqui dentro Já fui caçaco de engenho Fui plantador de algodão Já fui tudo que não levo Das levas deste mundão E escravo que fui do campo Ganhei correntes urbanas Cerrado, cerra minha vida Jovevo e las manhanas Corria dinheiro mesmo Que tinha vantagem, né? Do camarada viver E eu escutava aquilo com muita atenção Eu era rapaz jovem Vivia um cara sofrido lá Era jogado Não tinha Vivia Minha conta própria Porque eu perdi minha mãe muito cedo, né? E Então eu já tinha aquela fantasia De sair assim pelo mundo Chega no meu conterrano Com toda localidade Aqui dentro de Brasília Aqui é uma grande cidade Vamos ter uma consciência E uma grande responsabilidade O meu nome é Inácio Sertanejo da Silva Eu me sinto hoje dentro de Brasília Tenho prazer Tenho felicidade Pra mim, pra minha família E a minha residência E quem já fui eu A situação que eu vivia Hoje dentro de Brasília Eu tô tranquilo Meu nome é Manai Joaquim da Silva E vim de Campina Grande Na Paraíba Na Paraíba E vim pra aqui trabalhar Sou do Piauí E você vai voltar pra lá? Vou nada Por quê? Eu não tenho família lá Eu vim de lá com 10 anos de idade Ah, eu vim parar em Brasília Eu, na época Que tava construindo Brasília Eu precisava Eu só via falar Que Brasília era cidade nova Tava começando a construir essa cidade Era uma coisa muito boa Na época eu morava em Eu sou de Rio Grande do Norte Lá não chove Não chovia na época Acho que até hoje também não chove E era aquela situação muito ruim Então meu pai tinha muito filho Nós éramos 23 pessoas em casa Lá estava Essa conversa de Brasília Que Brasília é uma cidade nova Tão construindo Brasília Várias pessoas vinham pra Brasília E achavam que tava muito certo Muito bom como é Então eu fiz meio de pedir conta O meu patrão hoje Nessa época Eu vim pra cá Isso eu chegando aqui Eu não tinha nem dinheiro Pra pegar condução Pra comprar passagem Não tinha isso não Uma pessoa que trabalhava pra cá Que tinha carros grandes Que trazia ferragens pra construir aquelas firmas Caminhão grande Aqueles ferros que vinha pra trazer Trazer aquelas ferragens pra construir os prédios grandes Me trouxe É, eles iam pra feira E muitas das vezes o cidadão nunca tinha visto nem falar em Brasília Mas devido a agonia que ele vivia lá Trabalhando sem fazer nada Ele tava na feira E o outro amigo chegava daqui e dizia assim Olha, lá realmente Eu trabalhei tantos dias Vai e tanto E a comida é boa Carne tem a vontade Enfim, se fazia aquela fantasia Com o cidadão Então o que é que ele fazia? E o caminhão tá de saída Você não vai não? Ele dizia vou Então, a gente aí Aí mandava o outro Dizia, olha, tá aqui a feira Uma cuia de farinha Assim, com rapadura Um quilo de costela Ou dois Fazia uma feira ali Resumida aquilo que ele era acostumado a fazer E mandava pra mulher E mandava um recado Diga a ela que eu fui pra Goiás E de lá eu mando dinheiro E muitas vezes A família ficava esperando tudo por ele Voltava à feira Porque ele mandava Mas ele tinha vindo É, acompanhado Sumia do meio Sumia do meio do mundo Muitos deles nunca mais voltaram também, né? Muitos deles vinham E encontram A morte Caia de construção E caia Dentro de vala Porque muitos deles Vinha pra furar o chão Pra fazer a Cirulação em Brasília, né? Eu mesmo Tenho muitos conhecidos Que morreram Nessa natureza No venho das asperezas Da capital do sinistro Só aquele nordestino Chegando um dia ao cerrado Rumo à terra prometida Paraíba ao paraíso Aranhão à maravilha Do Ceará A Ceará Eram os anúncios do dia A CIDADE NO BRASIL 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 Porque na realidade Desde que começaram As obras em Brasília Que houve uma atração Muito grande Dos nordestinos Para o trabalho Em Brasília De modo que Nós verificávamos E assistíamos A chegada De numerosas Levas De nordestinos Que para que vieram Talvez em busca De um Eldorado De uma vida melhor E realmente Pelo que eu observo Nesses últimos 30 anos Praticamente Todas as pessoas Que vieram para Brasília Melhoraram de vida Bom, era uma promessa Porque Já no governo Doutor Getúlio Eram vários candidatos Que eu substituí ele Então Juscelino era um Que prometia mudar A capital federal Para o Planalto Central E aí o que era Então as promessas Eram enormes Eram que aqui Tinha muito emprego Aqui todo mundo Ganhava dinheiro Todo mundo ficava rico Então aqueles nordestinos Que estavam no Rio de Janeiro Já foram se mandando Para Brasília Mas Quando eu vim a Brasília A primeira vez Eu vi que não era Tudo aquilo Como eles diziam Havia uma diferença enorme Dinheiro não se achava No chão Como eles diziam Lá no Rio de Janeiro O pessoal Eles pegavam mais Que era carpinteiro Que era carpinteiro Então o pessoal Chegava aí No núcleo Bandeirantes Que era Cidade livre Comprava mais ferramentas Às vezes Quem era faiate Quem era Trabalava na enxada O pessoal mais Que trabalhava na enxada E chegava Chegava e dizia Que era carpinteiro Mas você é carpinteiro Quer dizer Suas ferramentas Aí o cara Apresentava as ferramentas Tudo não Bom No meu caso Quando eu cheguei Eu falei Eu disse Olha Eu sou macineiro E aí Apresentei As minhas ferramentas velhas Aí ele disse Não Esse aqui É macineiro mesmo A ferramenta do homem É velha É velha mesmo Aí me puseram eu Para trabalhar Para fazer Os móveis Dos engenheiros Né E Cadê era a cama Qual era a cama Era a Pacheco Fernando Dante Era no palácio Do Cranalto Constitui um pouco Durante a construção Quem acompanhou tudo Foi Que esteve sempre lá Para buscar O Oscar Transferiu O escritório dele E a corte dele Toda para lá Aqueles colaboradores Eu podia te explicar Mais ou menos Brasília Compreende assim Quatro etapas Diferentes Primeira etapa Foi o sonho Do JK Fazer a cidade Num lugar tão distante Tão abandonado Eu lembro Quando eu vim aqui Com ele a primeira vez Eu fiquei espantado Silêncio Aquilo tudo diferente Depois do início Dos trabalhos A terra hostil Sem comunicações Parecia uma coisa impossível E a tudo isso Acrescia A campanha Contra a JK Mas Isso tinha um efeito positivo Porque contra a campanha Nós nos unimos Com uma cruzada E com a determinação dele E o nosso esforço Brasília foi feita No prazo Marcado Então esse período assim Quase heróico Da construção Foi muito importante E nessa época Nós achávamos Nós tínhamos uma ideia Diferente Nós vivíamos Como qualquer operário Morávamos Nas casas populares Comíamos Os mesmos restaurantes Usávamos As mesmas A mesma Indumentária De modo que Sem querer A gente pensava Que uma cidade Diferente Estava surgindo Uma cidade De homens iguais De modo que Eu fiquei Aqui no Rio Em um escritório Aqui para Desenvolvendo o plano Da nova capa Eu estava aqui Na época E esse escritório É que desenvolveu o plano Aliás Nesse período Eu estive fora Estive na Europa Também De modo que o plano Andou O escritório Funcionou Assim com certa Autonomia Transferiam a capital Assim Daquela forma Com aquela rapidez Mas Do ponto de vista Do estadista Como a medida Da acertadice Você basta imaginar Hoje em dia Esses problemas Todos aqui no Rio de Janeiro Essa coisa toda Brasília Foi um gesto De coragem Do Dente Oliveira Como acham Que Que se enquadra Nas circunstâncias Que ele tinha Aquele programa De metas Lembra-se É bom lembrar Essas coisas Porque as pessoas esquecem Ele tinha aquela coisa De querer fazer 50 anos em 5 De modo que Brasília Veio Se entrosar Nesse esquema Como um fecho E Em 3 anos Só porque Faltavam 3 anos Para terminar Afluíram então Precisavam de mão de obra E afluiu Essa massa enorme De trabalhadores Graças a Deus Eu sou do estado Do Ceará Saí em 1960 De Fortaleza Para cá Quando eu cheguei O Brasil Estava construindo Mais uma grande cidade Antigamente Foi sonho Hoje é uma realidade Está ficando É povoado Estou com o meu Brasil central Com toda a provérsia flora Vossa nova capital Quem tiver de malas prontas Pode ir que se dá bem Leve todos os cacarecos Leve o seu xodó também Este conselho leva os homens Porque mulher lá não tem A gente vê em Brasília Estrada que não tem fim Pergunta para um candango Ele lhe responde assim O Brasil está construindo Mais uma grande cidade Antigamente foi sonho Hoje é uma realidade A gente vê em Brasília Estrada que não tem fim Pergunta para um candango Ele responde assim Até lá vai pra São Paulo E o grande Paraná Foi com tanto dinheiro Girando no mundo Quem tem pede muito Quem não tem pede mais Combição à terra E toda a riqueza Do reino dos homens E dos animais Combição até a planície Dos sonhos Lugares eternos Para descansar A terra do verde Que foi prometido Até que se canse De tanto esperar Eu não venho de longe Para me enganar Eu não venho de longe Para me enganar Eu não venho de longe Para me enganar O tempo do homem, a mulher e o filho, o gado no ovilho, no burra, no curral. Baqueiros que tangem a humanidade em cada cidade, em cada capital. A mulher naquela época, em 58, não tinha mulher. Só as mulheres dos engenheiros. Então, os colegas falavam para nós, O Heraldo, onde é que nós vamos trocar o óleo? Aí nós dizíamos, em Goiânia ou em Lusiana? Então, porque era longe, muito longe daqui de Brasília. Então, nós saíamos, juntávamos, aproveitávamos na época que tinha alguma coisa para comprar e ia trocar o óleo. Mas, quando nós estávamos aqui, todo mundo trabalhando, Então, se passava a esposa do engenheiro, Aí, o cião, quando eu via, passava uma mulher assim, Ele dizia, bora, minha santa, mulher. Aí, o pessoal, né? Chegou aqui. Eu chegando aqui na época, com trabalhar, porque eu sempre gosto do mundo de trabalhar, e foi isso que eu vim fazer. E sempre naquele destino, um dia eu encontrava com esse meu irmão, não sei porquê, e como eu encontrei meu irmão. Então, eu vim. Chego aqui, estou trabalhando, dificuldade para chegar até aqui em Brasília, houve muita dificuldade. Aí, eu chegando aqui, estava trabalhando numa cantina, onde hoje é a Drabo 3 Sul, foi ali na... Onde é hoje o posto de saúde. É ali que eu trabalhava. Então, chegando um dia, um senhor disse assim, ai, mas essa senhora é tão parecida com uma pessoa que eu conheço, ele é do nosso, chama Joaquim, trata ele de Joaquim Estevão. Aí, eu falei para o moço, olha, eu tenho um irmão sumido da família, há muitos anos, realmente ele tem esse nome, ele se chama Joaquim Estevão. Aí, ele disse, ai, eu conheço esse rapaz. Eu falei, o senhor me leva lá. Ele disse, só que eu estou saindo para lá. Eu falei, o senhor espera um pouquinho, me leva. Ele fez questão de esperar um pouquinho, e me levou lá. Chego lá, era meu irmão. Era meu irmão. Então, foi aquela alegria. Meu irmão não sabia se era realmente. Ele conversava comigo, eu tenho uma irmã sumida por nome Suzana, mas eu acho que essa irmã não existe mais. Eu falei, pois é, eu também tenho um irmão sumido por nome Joaquim. Eu realmente, eu sei que é esse mesmo, que por as características que eu estou vendo, é realmente meu irmão. Foi aquela agonia, todo mundo se abraçou e chorou. Ele não queria entender que era eu a Suzana sumida da família, há muitos anos. Já fazia quantos anos? No caso, eu já tinha uns 16 anos. Era, eu estava com 16 anos que eu estava sumida dessa família. E ele trabalhava aqui em Brasília? Ele trabalhava aqui em Brasília, e eu também estava trabalhando em Brasília. Que ano você chegou aqui? Eu cheguei aqui dia 3 de junho de 58, 10 horas da noite, lá no Núcleo Bandeirante. Na época era tudo ali, não era como é hoje não, era tudo de madeira. A questão da pressa era uma questão de entusiasmo. Todo mundo trabalhava com entusiasmo, todo mundo sentia que estava fazendo alguma coisa de útil para o país, sentia que estava fazendo alguma coisa de importante para o país. os nordestinos, os operários de modo geral, os candangos, como eram chamados, eles trabalhavam 16 horas por dia em dois expedientes, dois turnos, e descansavam 8 horas. Juntavam dinheiro. Não tinha muito acidente? Não, não tinha muito acidente, absolutamente. Ah, teve muito acidente? Teve muito acidente que o pessoal, a obra era para acabar em 60, para ser inaugurada em 60, então o pessoal tinha que trabalhar de noite e de dia direto, sem parar. Então o pessoal, horas e horas, a alimentação não era muito boa. Então, como aconteceu ali mesmo no Congresso, o rapaz que estava trabalhando com rebite, que estava rebitando aquela longarina, então ele pegou a marreta, era no décimo andar, pegou a marreta, e quando ele foi para ameaçar no rebite, que ele levou a marreta para bater no rebite, aí a marreta foi e trouxe ele, veio, caindo, quando chegou embaixo, o pessoal viu, caindo, já estava no décimo primeiro andar, aí quando o pessoal correu, disse, caiu um operário aí, chegou embaixo, não tinha mais ninguém, não tinha nada, não tinha, porque havia dez homens, era seis homens, trabalhando com a lona, para não impressionar o pessoal, os operários, os outros que estavam trabalhando, então, para com que, aí juntava ele, e sumia, quando chegava, não tinha nada, estava tudo limpo, havia uma comianete, um carro, já para pegar o corpo, enrolava numa lona, numa lona, pegava o cadáver, porque o cara, quando caía daquelas alturas, já caía morto, já os pedaços, juntava numa lona, botava numa caminhonete, e se mandava, ia para a Cristalina, para a Irlandia, Por que você acha que o cara caiu, assim, tão facilmente levado pela marreta? É, porque, ele trabalhando de noite, mal alimentado, não tinha segurança nenhuma, não tinha uma proteção para ele, quer dizer, no que ele levou a marreta, já cansado, né? Você disse que você, dentro, trabalhou horas assim, Ah, eu trabalhei, dois dias, com duas noites, sem parar, e o engenheiro ainda forçando, que eu tinha que trabalhar, porque Brasília precisava ser inaugurada em 60. E eu já não aguentava mais, eu disse, não, eu prefiro perder o emprego, mas eu não dou conta mais, porque meus colegas já estão tudo caindo aí, outros já perderam a vida, porque estão trabalhando direto, sem alimentação adequada. Esses acidentes eram toda hora, na construção de Brasília, mas no bloco do congresso, aconteceu um que um rapaz que trabalhava lá me contou. O engenheiro chegou no vigésimo andar, e precisava tirar uma tábua daquelas da sustentação da escada. E ele chamou um pião e disse, olha, tira essa tábua aí. O rapaz pegou a marreta, deu uma caçambada na tábua, que a tábua, ele errou a caçambada e desceu. Quando ele chegou no terceiro andar, ele disse assim, perdi o domingo, quando ele já tinha perdido a própria vida. Agora, ninguém sabe para onde foi esse defunto, porque quando os companheiros dele chegaram no solo, o corpo não estava mais. Isso era muito comum aqui em Brasília. E por que, Teodoro? Porque havia um extremo interesse em esconder a verdade, porque Brasília, apesar de toda aquela conversa de bondade, mas existia o lado negro, o lado da escravatura. Então, nós éramos, os piões de Brasília, eram quase como escravos. Então, a Saturnina de Brito, chamava Saturnina de Brito, mas, na realidade, nós chamávamos Satanás do Grito, né? Por quê? É, porque só andava na base do grito. Era tudo na base da carreira, e era aquela engrença, Satanás do Grito, né? Então, tinha uns certos encarregados que perturbavam muito os trabalhadores, que furavam aquelas valas, né? E eles trabalhavam na base da tarefa, e era na base do grito mesmo. Então, a turma botava o apelido, em vez de Saturnina de Brito, chamava-se Satanás do Grito, né? O senhor chegou mesmo em que ano, em Brasília? 57. Eu não me lembro a data do mês, mas sei quando foi 57. Eu trabalhava numa padaria, lá nas vias do EPI, fazendo bolo. Eu vim no mercado comprar material pra padaria, e não cheguei a comprar material. Quando eu fui atravessando, num ponto pra pegar o ônibus, não, eu fui apelando um ônibus pra pegar outro, o caminhão da Nova Capa e a gente me pegou, me jogou lá do outro lado, eu não vi mais nada, fui acudido pela polícia. Então, só digo é isso, é que as enfermeiras e todos que me veem, ainda há pouco tem bom por um, mas não acharam que isso eu me escapava, que eu vi um saco de osso, tudo misturado com sangue, ninguém dizia que eles escapavam, não. Você chegou a se aposentar por isso? Não, eu não aposentei. Pois é, a causa é isso, que eu não aposentei e não recebo nada. Eu cheguei a pedir esmola na porta do mercado, pedi esmola na porta do mercado muito tempo, porque não tinha outro, porque se eu puder trabalhar, não tinha aposentado hoje, não tinha nada de esmola. Mas o senhor não tinha documento? Não tinha, porque os documentos meus foram tudo perdidos. Perdidos quanto? Na ocasião do desastre. Como o senhor vive? Eu vivo assim, eu sou o crente de Jesus Cristo, então, não recebo nada. Tanto que, eu até vivo olhando pedindo a Deus, porque eu soube que o presidente da República, que criou um decreto aí, pedido de aposentados todos inválidos. Eu não sou pela idade, mas sou inválido, né? E, além disso, eu fui na obra do governo que eu fiquei inválido. Eu sei um dos que me disse, se eu fosse aposentado, era eu, e não sou, não sei porquê. O senhor se considera um pioneiro de Brasília? Considero pioneiro, mais do que pioneiro, porque eu vim por aqui, para Belizei, não tinha começado isso aqui ainda. E o senhor foi o primeiro padeiro? O primeiro padeiro. O primeiro pão que fiz aqui foi eu e o Otacílio. O senhor me disse que uma vez esteve com o Juscelino, mas não sabia o que era. Eu esteve com o Juscelino na Avenida Central. Eu trabalhava no padaria lá do velho, que é o senhor na Avenida Central, mas eu tive o Juscelino, não comecei com ele, até me lembro que ele comecei com ele, sabe? Então, eu não sabia que era ele. Ele olhando o pessoal do trabalho lá, que ele era muito popular. E o senhor me procurou, falou, você sabe quem é aquele homem que você falou ali? Eu falei, não, é o Juscelino. Quer dizer, no dia da inauguração, o senhor estava onde? Não me lembro, não, eu sei que estava trabalhando. Eu lembro que o pessoal disse que era a inauguração do Brasil, eu sei que é o dia da inauguração do Brasil, mas não estou lembrado nem que dia foi, nem quando foi, porque eu estava trabalhando, não sei o que se passou na inauguração. Quando organizou o Brasil aqui, nós trabalhávamos aqui, não tinha horário. Tinha semana, nós dormíamos duas horas por semana, às vezes. Quero o Salvador comigo, só com ele posso andar. Não, não sei o que é o dia da inauguração do Brasil. Não, não sei o que é o dia da inauguração do Brasil. Não, não sei o dia da inauguração do Brasil. Fora d'água, o peixe vivo, sem a força que vem d'água não vivia. Sem Brasília, o Brasil virgem, nunca vivo e triunfante serviria. Mas Brasília, onda nova, em uma noção escura de energia. O Brasil embeu em novo, tudo enquanto a luz do dia. Doutor Lúcio, o senhor se lembra, no dia da inauguração, onde o senhor se encontrava? O que o senhor sentiu nessa hora? Eu estive, só na inauguração, estive com o Truscelino lá em cima, lá do hotel. E, de fato, foi uma impressão muito estranha, né? De ver uma coisa que tinha sido uma ideia, que nasceu assim na minha cabeça aqui, nesse lugar. Porque Brasília, eu sei se você lembrar, que Brasília foi um caso excepcional. Praticamente, do ponto de vista dos ministros da fazenda, dos ministros do tesoureiro, né? Foi uma insensatez. Epopeia, extravagância, delírio ou insensatez, a criação de Brasília marcou fundo a alma simples do povo. Sob o impacto do espetáculo da construção e inauguração, o pedreiro Sebastião Ferreira da Silva é atingido em cheio em sua sanidade e forja na loucura sua versão do mito fundador. Muda o nome para Tião Provisório e erra pelo planalto afora, indo-se refugiar a 700 quilômetros de Brasília. Em lugar ermo e com rudes ferramentas, desmata sozinho trecho devoluto do cerrado, projetando em sua fantasia um aeroporto e uma nova cidade-estado. A clareira é o seu reino e o sonho visionário viaja na mais completa demência. Por que o senhor quis fazer esse aeroporto? Isto foi pedido do povo, do local e alguns também do sul de Goiás, inclusive Brasília tem, pedindo que fizesse o aeroporto. E por que o povo escolheu o senhor? Não sei o motivo, acho que já tinha meu nome, já dei o tempo que queria um caminhão com o doutor Lucilino com o Checa de Oliveira, quando eu era presidente da República. Depois de terminado, fui a Brasília, ao Ministério da Aeronáutica, na tesouraria dos ministérios, dando a metragem sobre o tamanho do aeroporto, sendo 60 abraços de largura por 250 abraços de comprimento. Logo após que eu voltei, surgiu, uns meses depois, a revolta. A revolta de quê? Sobre o mesmo estado. Que estado? Do estado de Goiá Norte. Goiá Norte? Bom, depois que limpou tudo, nós não tivemos a oportunidade de chegar a um termo das construções das escritas, porque foi determinado a desmanchar o aeroporto juntamente com o estado de Goiá Norte. São os aparelhos que acompanham a gente nas escutas. Como é isso? Explica para mim como são esses aparelhos da escuta. Esses aparelhos são algumas máquinas e também pessoas da farda que entram pelo cerrado, aos lados. E vai mesmo onde a gente está trabalhando, para ver como está, se deve alguma culpa, se é um revoltoso, se é um fugitivo. Se deve alguma culpa? Sim, senhor. Culpa de quê? Essas culpas, é que nós dizemos calúnia. Foi a Brasília e subi ao Palácio de Espacho, falei com os senhores generais, que eu era caluniado a general revoltoso, do ex-presidente Jango, doutor Luchelín, que é o cheque de Oliveira. Escute, senhor, baixou algum tempo, algum avião aqui nesse campo? Baixou, senhor. Baixou nos fins de 62, logo assim foi terminado. Baixou que avião? Um avião com quatro passageiros, pequenos aviões. E o senhor recebeu esse avião aqui? Recebemos ele aqui, com várias pessoas. O senhor foi deposto, depois fui dispensado, fui deposto pela polícia, e depois dispensado pelo senhor presidente da república. Então, a farda acabou também. O senhor foi deposto por quê? Falsidade. Uns que tinham namorado, outros que eram parrista, então acabaram jogando para fora. E um muro, assim, de discriminação se estabeleceu entre nós e os nossos irmãos operários. Então, nós sentimos que foi uma fase, assim, que nos enganamos, pensando que a coisa ia mudar. Enfim, o som em JK foi uma coisa muito importante para o Brasil, criando mesmo um clima, assim, de otimismo. Mas, quando ela se inaugurou, nós sentimos, assim, essa transformação, nós vimos que Brasília não seria nunca a cidade do futuro. Mas é uma cidade como qualquer outra. Então, nós sentimos, com pesar, esse desengano, né? Os que vieram construir Brasília, que vieram de todos os pontos do país, né? Do Nordeste, principalmente, né? Esses nossos irmãos que vieram para Brasília para nos ajudar, que construíram os palácios, apartamentos, escolas, né? Tudo isso, de nada disso usufruíram. E saíram de Brasília mais pobres ainda. E foram morar longe da cidade que construíram. Vendo-a de longe como um sonho, assim, frustrado, não é? Como o Drummond dizia que via Itabira, não é? De modo que esse é o aspecto negativo de Brasília, mas que nós devíamos ter compreendido desde o início. Quer dizer, Brasília não representa uma cidade do futuro. A cidade do futuro, que nós pensamos, é uma cidade de homens iguais. Todos nós nos sentimos como se fôssemos um pouco donos de cada obra que terminava, que inaugurava. E havia aquele sentimento de que nós estávamos fazendo uma cidade e que tínhamos também a esperança de que essa cidade seria nossa. Aí nós assistimos à chegada das mudanças dos funcionários que viam dos grandes centros, viam do Rio principalmente, para ocupar as posições. Muitos receberam apartamentos, inclusive imobiliados, eram levados de ônibus para o trabalho. Uma série de regalias que jamais nós havíamos tido durante os anos da construção. O drama se reflete bem nessa expressão daquela música que fala do pedreiro Valdemar, que constrói o edifício e depois não pode entrar. A maioria dos pedreiros que aqui trabalharam não tiveram oportunidade de entrar nos palácios, nos grandes edifícios que eles haviam ajudado. E a maioria teve que ir embora de Brasília, porque ela já não precisava deles. Eles já haviam dado tudo o que podiam. Quantos morreram aqui, ficaram, deixaram o seu sangue, sua vida, nos acidentes dos prédios, nas obras, nas construções, nos alicerces dos palácios. Agora, a lição que a gente extrai de tudo isso é de que, na medida em que foram lutando, como o pessoal da construção civil, servidores da Nova Cap, foram conseguindo também espaço para aqui morar. Jermin, o que você acha que tiraram você lá das bandas do Iapim? Bom, aquela mudança de lá para cá, que eles deram o nome de remoção, foi para deixar a capital livre para os turistas, quando chegarem, que têm boa visão na capital. E aquele pessoal que trabalhou, que fez a capital, então esse pessoal foi removido de lá para não servir de lixo. Foi removido aqui para a Ceilândia, jogado no mato igual joga lixo para o campo, para animais bravos comer. Então aqui lá enfeiava a cidade? Aqui lá achavam eles que enfeiava a cidade, porque isso foi muita gente para construir a beleza da capital. Mas para ficar, gozar do bem da capital, não serve. Bom, nós viemos obrigados assim, porque já que o governo tinha planejado essa cidade aqui para o Fagelajo, né? Como é que chama? É, é. Então, nós não tínhamos direito nenhum lá, então viemos obrigados e achamos bom vir, né? Quer dizer, eu estou satisfeito aqui, né? Estou com três anos aqui dentro de quatro, estou satisfeito aqui na... Eu estou pensando que vou construir sozinho, né? Então parece que eu vou fazer do meu salário, né? E dá? Aí eu estou planejando cinco anos com o salário, né? Com o salário que eu tenho, quer dizer, cinco anos. Você vai é mais de cinco anos? Uhum. Então, quer dizer, eu tenho seis meses, né? Que comecei, dentro de seis meses fui o alicerce, né? Bom, eu entendo, né? Não sou pedreiro porque não tenho carteira profissional, né? Mas lá dentro da obra mesmo eu... Quer dizer, eu aprendi a fazer alguma coisa, entendo, né? Então vou levando até... Agora na avenaria eu não quero. Eu não quero fazer o serviço porque na avenaria tem mais, né? Tem mais? É, tem mais problema. Mas eu tenho dois cunhados, né? E os cunhados falam que vão me ajudar na construção, né? Então está faltando só o material. Se anísio, quantos anos faz que o senhor começou a sua casa? 14 anos. E como foi difícil? É, muito difícil. Por que, senhor? Porque o custo de vida sempre foi pesado. E eu, como não tenho provisão, não conseguia arrumar o necessário para fazer a construção. A sua senhora lhe ajudou em alguma coisa? Sempre foi, é, sempre ela é apoiadeira, mas ela é cuidada, cuida da cozinha, não da construção. Quantos filhos o senhor tem? Dez filhos. O negócio estava muito difícil e eu querendo terminar a casa, o salário não dava. E eu, então eu saí da rota que eu vinha andando, caminhando e joguei três anos para ver que entrava algum dinheiro no meu bolso para terminar a casa. Loteria esportiva. É, loteria esportiva, a López, e agora por último a Sena. E nunca consegui nada. O senhor foi excluído da sua igreja por isso? Pois, como é que foi? É, porque a nossa igreja, ela não permite que o crente jogue, né? Então eu fui, rebeliei, chama-se rebelião, porque uma pessoa quando desobedece, chama rebelde, né? E a igreja não apoia o erro. Mas a casa também não terminou. É, a casa não terminei. O senhor considera que a casa está... É, a casa está menos da metade. A família está dentro, mas não está acabada, né? E por mim não vai ser acabada, porque o salário que eu ganho, 58 cruzados e 47 centavos, não dá para tirar nada para a construção. O senhor diz que um pão aqui divide por dois, como é? É, aqui tem dia que dá até briga, né? Porque compra dez pães, oito, cinco pães, e não dá para cada um, porque são onze pessoas. Compra oito pães, compra dez pães, não dá. Vai dividir. E alguém não quer aceitar aquele pedaço de pão, que acha pouco, aí deixa, né? Para o outro. O senhor vive de quê, hoje? Hoje, a minha dedicação, porque o salário de aposentadoria não consta como salário, eu sou caço-papel e ferro velho na rua. E essa aqui que eu tenho na mão é a planta da casa, provando que o serviço social me entregou, e eu comecei e não terminei a casa, né? Os seus meninos eram pequenos nessa época que o senhor começou, né? Era, o mais velho tinha sete anos dentro de oito. E hoje está tudo? Hoje está rapaz, mas tem emprego. Eu vim da Paraíba, porque lá não dava mais para me viver, porque eu trabalhava na roça, madricultor, e os fazendeiros não deixavam nós trabalhar. Então, eu estava tirando os moradores para botar cria gado, né? Então, o motivo de eu sair para recorrer às cidades foi esse. Não tinha mais terra. Não tinha mais terra para nós trabalhar, e saímos de lá para... Fazer, é uma caça, uma melhora para a nossa vida. Depois de tantos anos fora, você tem que ir para voltar? É, eu venho aquela lembrança de me trabalhar, né? Na enxada ainda, na roça. Eu gosto muito da roça. Então, é tão tal que meu terreno aqui é coberto de roça. Tem bananal, tem goiabeira. Você tem saudade da terra? Aí tem saudade de ir lá por causa disso, né? Aí, quando eu penso no sofrimento que a gente passou, na fome, que nós sofreu lá, então eu... Sofreu como, senhor? É, muita fome. Dia, sem comer, trabalhando na roça. Enxada? Enxada. E a senhora acompanha o coitão, esse menino? Me diga, a senhora quer rodar para a Paraíba? Quero. Por quê? Porque eu trabalhei muito. Trabalhava como, a senhora? Trabalhava na enxada, né? Trabalhando na enxada, mas meu pai, sei às seis horas da manhã, e sei às seis horas da tarde. De seis a seis? É, de seis a seis. Então eu não trabalho, então não me reta saudade de ir lá, não. Aqui a senhora está satisfeita? Graças a Deus. Estou bem satisfeita aqui. Por quê? Porque aqui eu sempre, eu já estou acostumada aqui em Brasília, né? Não, não dá saudade de ir para Campinho, mas paguei em Brasília mesmo. Eu já ponhei amor na minha casa, né? Ainda não estamos terminadas mesmo, mas eu gosto da filha. Depois não pode entrar. Você conhece o pedreiro Valdemar. Não conhece, mas eu vou apresentar. De madrugada, só no treino a circular. Aqui da casa e não tem casa para morar. Você conhece o pedreiro Valdemar. Não conhece, mas eu vou apresentar. De madrugada, só no treino a circular. Mas tanta casa e não tem casa para morar. Para remover os 80 mil favelados que haviam, ao longo dos anos, ocupado áreas consideradas nobres, bem próximas ao plano piloto, como foi o caso da vila do IAPI, criou-se em 1971, a campanha de erradicação de invasões, cuja sigla CEI deu origem ao nome Ceilândia. O órgão era formado por senhoras da chamada alta sociedade e tinha por objetivo convencer os invasores a se mudarem para uma reserva situada a 35 quilômetros de Brasília, bem longe de seus locais de trabalho. Com o golpe militar de 64, havia sido liberado o direito de transferência de posse de apartamentos recebidos no plano piloto, logo após a inauguração de Brasília, reinstalando o direito de propriedade e a especulação. Então, humildes funcionários, deixaram-se enganar, vendendo seus apartamentos e indo engrossar o número daqueles que vinham se alojando em terrenos vizinhos à cidade, em simples barracos. Como era isso aqui e em que condições você chegar aqui no começo? Já tenta aí, não foi? Foi. Isto aqui era mata. Não era mata alta, era um cerrado baixo. Mas só tinha mata. Não tinha recurso nenhum. Só tinha terra e capim. Então, a gente chegou aqui com chuva, com toda dificuldade, não tinha transporte, não tinha energia, não tinha água para beber e não tinha recurso nenhum. Então, a gente chegou despejado aí dentro do capim, tomando sol, tomando chuva. Em primeiro lugar, no dia que eu cheguei ali, a barra de 4 horas da tarde, quando despejou o caminhão com a mudança, o material que veio dentro desse caminhão, do barraco que veio lá da remoção, não deu para nada. Então, a gente teve que fazer, pegar duas folhas de durateca e fazer assim uma travessa, um pau em finca de lá, outro de cá, e pôr essas duratecas assim, encostadas uma na outra. E fazer um estalete de madeira de baixo, para a gente poder sentar em cima, para passar a noite ali, com a mulher e os filhos tudo ali de baixo e a chuva caindo em cima, diretamente. Quantos filhos? Nessa época eu tinha nove meninos e mais dois sobrinhos que estavam comigo aqui nessa época. Passamos a noite sentados, acocados. Uma hora descansava numa perna, outra hora encostava, descansava na outra. E de vez em quando, aquele escorpião, que uns dá o nome de lacraia, passando por cima da gente. E aquele minhocão, que está a minhocosul, que aqui tinha demais. É cobra? É o tipo de uma cobra que ela cresce até dois netos. Então, o conforto que tinha era esse. O loto não era meu. O loto nós tínhamos a premessa de comprar. Para conseguir esse loto foi com uma grande dificuldade. E hoje, o senhor já construiu sua casa? Ainda não construí, porque a situação financeira não chegou às condições. Tem vontade de construir, mas segundo a situação, e a situação que a gente está vendo, correndo arriba e abaixo todo dia, não dá para a gente construir. Porque quem vive trabalhando de empregado, de ordenado, não dá para construir uma casa para esconder dentro. A questão, houve uma resolução na época que disciplinava valores e preços em forma de pagamento. Só que, infelizmente, o governo não cumpriu com a sua obrigação, respeitou a sua própria lei, foi quando nós tivemos que nos organizar para ir para a justiça, para poder fazer com que o governo cumprisse a sua própria lei. Começou pelo movimento dos incansáveis moradores da Ceilândia. Chamava-se assim? Chamava-se assim. Bom. Olha, houve várias sugestões de vários nomes e o senhor Mílio sugeriu, na época, que fosse esse nome. E foi o nome que foi o nome escolhido em Assembleia. Incansáveis. É, incansáveis. E eu acho até que o senhor Mílio poderia dizer por que de incansáveis, que já é que ele sugeriu o nome. Por que, senhor Mílio, você achou que deveria chamar incansáveis? Incansáveis quer dizer aquela pessoa que luta com coragem e luta permanente. Então, se a pessoa luta com coragem, ele é incansável. Porque ele luta para vencer, não trabalha com esmurecimento. Porque se nós pegarmos uma coisa para fazer, nós queremos ver o fim. Então, se nós começarmos e pararmos no meio do caminho, nós cansamos. Então, eu ideei esse nome de incansável, porque incansável é uma coisa que começa e não para. Tem seguimento diretamente. Olha, nós buscamos apoio com todas as autoridades, inclusive até do Papa. E, através da CNBB, nós pedimos que intercedesse na vinda quando o Papa esteve no Brasil. Nós fomos até lá, teve, na passagem dele por Brasília, nós entregamos pessoalmente a CNBB que intercedesse junto ao Papa para que nós fossemos resolvidos a nossa questão do lote. E, infelizmente, a gente não sabe de medidas tomadas que fossem caminhadas por ele. Infelizmente. Os incansáveis, os inspecionaram, inspecionaram de guerra. Porque hoje, para a gente se viver, tudo o que nós façamos é uma guerra. Então, esses inspecionários incansáveis são os guerreiros. E hoje está dando como usar os inspecionários de guerra. Porque está aí nos pais e os filhos entrando na mesma estrada. Porque para sobreviver dentro do nosso país, a situação está muito pecada. E foi construída a casa de pedra, fronteira ao lago, e os trabalhadores já estão levantando a grade. As barras são de ferro, com agudas pontas de aço, que podem tirar a vida de quem tentar passar sobre elas. Como o grade é uma obra-prima e afastará a turba, os vagabundos, os famintos e as crianças errantes que busquem um lugar para brincar. Através das barras e por sobre as pontas de aço, nada poderá passar, a não ser a morte. A chuva e o dia de amanhã. 120 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. 120 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Brasil, 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 Brasil. Sinto e cheiro do suola, dos pobres nordestinos. É Brasília tão bonita que não há um quadro feio. Mas esse trabalho todo nós sabemos de onde veio. Que em cada prédio desse há um nordestino no meio. E o Brasil ainda continua a puxar a gente do nordeste? Como é isso? Continua e vai continuar. Porque lá no nordeste a pobreza está além do possível. A pobreza está tamanha que o pessoal está saindo assim desesperado. Porque não existe nenhum apoio. Não tem apoio na lavoura, não tem apoio na cidade, não tem apoio. Então eles preferem vir pra Brasília, ainda na base da esperança. Então vão viver em favelas, vão trabalhar em construção sem nenhuma prática. E os acidentes continuam acontecendo. Vai morrendo gente, como morreu no Banco Central. Na Asa Norte, de quando em vez, se vê, desiste. Morreu um operário. Quando se diz morreu um, deve ter morrido três ou quatro. Isso é quando a imprensa vê, porque tem os que a imprensa não vê. Não tem o 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 que a imprensa não vê. O que é isso? O que é isso? O Banco Central tem... a riqueza toda do Brasil está ali. A ave que está guardada ali, eu nem sei, porque é tanto dinheiro guardado e tanta gente com fome, tanta necessidade. Eu não sei para que se guardar dinheiro se os donos do dinheiro estão com fome, que é o povo brasileiro. E você sabe do túmulo do candame desconhecido? Por que esse túmulo? Olha, eu já ouvi falar, não conheço esse túmulo, mas já ouvi falar. Esse túmulo é que sempre existiu aqui no Distrito Federal a mesma coisa que existiu na Segunda Guerra Mundial. O soldado desconhecido. Então havia interesse das empreiteiras esconder o defunto dos parentes, que muitos trabalhavam, pai, irmão, cunhado, primos, na mesma firma. Então um desaparecia, esse já ia para o túmulo do desconhecido. Desaparecia? Desaparecia porque morria no desastre. Caía do zandame, caía do caminhão, era atropelado por trator. No Nordeste não se conhecia todo esse maquinário que veio cobrar dinheiro. Isso era muito fácil da gente se esbarrar nele por falta de conhecimento. Brasília, cidade que foi construída pela força bruta do nosso operário Que vinha ganhar um pequeno salário, que lhe sustentasse de roupa e comida Mas sem cobertura tombava sem vida, qual um animal que mora na terra Que deixa o seu sangue por cima da terra e seus restos mortais são abandonados Somente num filme é que serão lembrados com terra e os velhos candangos de guerra ostrã thatilda Agora fica um caixa de estrelha A CIDADE NO BRASIL 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 30 milhões de pessoas migraram dos campos para a cidade. Isso se deu em Brasília de forma explosiva. Brasília inchou. E as invasões começaram a ocorrer em diversos locais. Uma das invasões mais antigas era a do Morro do Urubu, que deu origem à Ceilândia. E ocorre que, há cerca de 20 anos, quase 20 anos atrás, 19, 18 anos atrás, nós tivemos uma invidemia seríssima de meningite. Entre, particularmente, atingindo essa população, essa população que vivia em invasões ou início de Ceilândia, etc. População que vivia em condições de absoluta promiscuidade, sem condições de higiene, sem saneamento básico. E eu vi coisas que eu nunca pensava em ver na minha vida como médico. Eu conhecia de livro, que foi a peste na Idade Média, dizimando milhares de pessoas, né? E eu vi, eu vivi essa situação no hospital de base, como cirurgião do hospital de base. A epidemia de meningite era tão séria, tão grave, que nós não tínhamos mais local para atender pacientes. Quer dizer, os boxes todos da emergência, ocupados com pacientes de meningite. Pacientes que entravam conversando e faleciam 5, 10 minutos depois. Então, a gente sentia, de um lado, a vulnerabilidade da vida humana, né? Pessoas de diversas idades, de diversas faixas etárias, morriam assim, rapidamente. Mas, por outro lado, uma coisa muito importante, a solidariedade humana que existiu naquela época entre os profissionais de saúde e pessoas que sabiam, que estavam arriscando até seus próprios filhos, porque não se sabia até que ponto iria a contaminação. Mas que em nenhum momento deixaram de prestar toda assistência e toda solidariedade a esses pacientes, né? Que muitos salvaram, evidentemente, mas outros vieram a falecer de meningite. Foi uma coisa terrível. Mas, por outro lado, isso me traz à lembrança um fato ocorrido anos depois. A epidemia de meningite se deu em plena ditadura, num dos momentos de maior exacerbação da megalomania da ditadura, do Brasil homem eu deixo, ninguém segura esse país, né? Em que a epidemia era negada e as escolas permaneciam criminosamente abertas. Anos depois, eu trabalhava no hospital na Suíça, no hospital em Genebra, e fui apresentado a um colega suíço, que me contou, ao saber que eu era brasileiro, ele me contou espantadíssimo um fato ocorrido com ele por ocasião da epidemia de meningite. Ele chegava de navio no Rio de Janeiro, tomou conhecimento da existência de epidemia de meningite e dirigiu-se então ao primeiro hospital público. Lá chegando, encontrou um médico que falava francês e pediu que ele queria ser vacinado, souberam da epidemia e que ele queria ser vacinado. E o médico respondeu dentro do clima e da mentalidade de ninguém segura esse país. Disse para ele, meu amigo, meu colega, neste país não há, não houve e jamais haverá meningite. O que caracteriza muito bem o que ocorria na época da ditadura. O que caracteriza muito bem o que ocorria na época da ditadura. O que caracteriza muito bem o que ocorria na época da ditadura. Amém. 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 A minha garota fez o seguinte, eles tiravam terra aqui porem pra porem na islandia e tampar esses buracos. E fizeram lá umas valas e com aquela falta de água eles saíram os 3 pra ir buscar a água. Foram brincar naquela vala que saiu e ali era raso e no outro lado era fundo. Então, acho que um dos três, que eles eram muito amiguinhos, caiu primeiro. Eu acho que um foi salvar o outro e morreu os três. Um que é minha filha e o da minha vizinha aí morreu o casal. Eram oito anos que eles eram amiguinhos. E a morte deles ainda foi num dia que a gente nunca mais esquece na vida. Que é uma lembrança no dia das crianças. Foi o inteiro mais lindo que saiu aqui de Selândia. Quer dizer, lindo porque foi os três, como se fossem irmãozinhos, né? E a morte deles ainda foi num dia. Música Música Gustavo, como tem sido o problema do menor abandonado? É o problema social mais grave do Distrito Federal. É a consequência do inchamento da cidade. Consequência da migração desordenada e também consequência da situação econômica que o país atravessa. Dez anos de crescimento praticamente zero, com aumento considerável da população e aumento particularmente da população urbana. Isso em Brasília? E gerando toda sorte. Em geral, o menor abandonado acaba por ser explorado por um marginal. E no Distrito Federal, por exemplo, nós temos algumas unidades, duas unidades de atendimento e de internamento do menor inflator. Uma delas é a coméia. E recentemente, há coisa de dois anos, tivemos um caso que nos tocou profundamente. Um menor que escreveu uma poesia, um menor de 14 anos, um menor infrator de 14 anos, escreveu uma poesia nos muros da coméia e que, semanas mais tarde, saiu e foi morto nas ruas. Então, a poesia, mais ou menos, é premonitória do que ia ocorrer com ele. Ele disse isso na sua poesia. Sete salvas de tiros de canhão em honra e homenagem aos mortos da ilha da ilusão. Onde o caminho da água é o fogo. O caminho do amigo, o dinheiro. O caminho do acaso, a sorte. O caminho da vida, a morte. Ele previu o que ia acontecer. Então, essa seguramente é a dificuldade maior associada, evidentemente, a muitos outros. O problema de habitação, o problema de emprego. Que fazem com que Brasília hoje seja uma cidade exatamente igual às demais cidades brasileiras. Com os mesmos problemas. A ilha de fantasia acabou. E talvez até com aspectos mais graves. Porque nas cidades mais antigas, nos grandes centros urbanos mais antigos, não existe segmentação, essa compartimentalização de segmentos sociais. Mas, em bairros ricos, por exemplo, como Leblon, no Rio de Janeiro, existem pessoas, inclusive, de baixa renda morando no Leblon. Brasília não. Brasília distribui segmentos da população de acordo com a sua condição financeira da forma mais estanque possível. Terminando nas cidades da periferia, nas cidades do entorno, que é o último passo a que o indivíduo chega até chegar à miséria absoluta. Brasília patrimônio Brasília 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 Olha, com tanto dinheiro girando no mundo Quem tem pede muito, quem não tem pede mais Combição a terra e toda a riqueza Do reino dos homens e dos animais Combição até a planície dos sonhos Lugares eternos para descançar A terra do verde que foi prometido Até que se canse de tanto esperar Que eu não venho de longe para me enganar Que eu não venho de longe para me enganar Que eu não venho de longe para me enganar O tempo do homem, a mulher e o filho Fugado no filho, no burra, no burral Baqueiros que tangem a humanidade Em cada cidade, em cada capital Em cada pessoa de procedimento Em cada lamento, palavras de sal A não que frutua no leito do rio Conduz a felice, conduz a moral Assim como Deus, parabéns o mal Assim como Deus, parabéns o mal Assim como Deus, parabéns o mal O que você acha desse ponto de vista? A ponte, professor? O que está na cidade? Ela foi fundamental primeiro porque Durante muitos anos foi a ponte inacabada Ou seja, dava ideia de que não íamos ter nunca A solução técnica para terminar a ponte Importante porque ela começa um pouco Na base do gratuito e do necessário Como é que uma coisa pode ser gratuita E pode ser necessária é estranho Mas é verdade Ela, evidentemente, é uma ponte cara Porque é uma ponte que é muito mais Do que apenas um elemento de ligação rodoviária Trata-se de algo criativo por definição Ela não é algo que a pessoa estima Como simplesmente um elemento Que permite atravessar de um lado para o outro Ela é uma decisão estética E essa decisão é importante Porque talvez seja o primeiro equipamento urbano Puramente estético que temos na cidade E algo que vem completar a nossa ideia de Brasília Eu creio que, no futuro, quando a pessoa vai lembrar de Brasília Vai lembrar da sua ponte Ela é, literalmente, uma ponte ecológica Parece um passo, parece uma garça E eu fiquei muito impressionado com a sensação angustiosa Da coisa inacabada O atual governo conseguiu encontrar a fórmula técnica para resolver Eu creio que uma das coisas que vão caracterizar Brasília É uma série de monumentos Que vão identificar a cidade Vejam bem Do ponto de vista do necessário Quero dizer o seguinte Isso permitiu a incorporação de todo o Lago Sul à cidade Eu, que me beneficio diretamente da ponte Porque eu estou a oito minutos do Itamaraty E a dez minutos do Buriti De maneira que, para mim, corresponde àquela necessidade De estar mais próximo do meu trabalho E, na inversa, estar mais próximo da minha casa Posso voltar com naturalidade, almoçar em casa Posso vir trocar de roupa E posso chegar no meu trabalho Imediatamente depois sair da minha residência Isto abriu todo o lago Que é o elemento que o Dr. Lúcio sempre lembrou De fazermos uma cidade aprazível e de lazer E, na inversa, estar mais próximo do outro A CIDADE NO BRASIL 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 Muita gente chorando, homens, mulheres, crianças Os jovens participaram intensamente, inclusive de motocicleta à frente do féretro, acompanhando-o de ponta a ponta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi um dia muito significativo, eu diria que foi a primeira manifestação política depois do início da ditadura na capital da república. Aliás, aconteceu o seguinte, uma coisa estranhíssima, o Juscelino morreu, não sei se foi sábado ou domingo, foi assim um fim de semana, mas exatamente uma semana antes, quer dizer, um sábado ou um domingo antes, chegou a Brasília o boate que tinha morrido. Então, foi uma tristeza, eu fiquei abaladíssimo, aí há pouco o Juscelino estava viajando do Rio para cá e telefona para desmentir o boato. E foi para a fazenda dele aqui perto, aqui em Lusiânia, e então fizemos uma noitada para comemorar a morte dele. Pois bem, uma semana depois ele morreu de fato, numa morte muito estranha, que até hoje, quer dizer, eu ainda não me convenci que tenha sido só acidental. Sem a força que vem d'água não vivia, sem Brasília, o Brasil virgem, nunca vive triunfante e seguiria, mas Brasília, onda nova, refundando a céu escura de energia, o Brasil vive novo, surdo e forte a luz do dia. Música 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 da gente. E nós fizemos o Bumba Meu Boi em Brasília, mas por uma extrema necessidade. Bom, independente da minha família, eu tenho mais três paixões na vida que me acompanham para qualquer lugar. O Flamengo, que eu considero a humanidade, a Mangueira e o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi está dentro de mim. A Mangueira e o Flamengo. São as três coisas da minha vida que eu levo para a eternidade, a lembrança de ter passado por mim. E eu ter passado por eles. Deodoro, e nisso tudo, o que é que é importante mesmo? Bom, o importante é que o Bumba Meu Boi continue brincando. O que eu espero é que se eu morrer em Brasília, todos os grupos que tem aqui neste barracão sejam apresentados dentro do meu caixão, comigo dentro, antes do meu corpo seguir para o estado do Maranhão. E se por acaso eles chegarem a me enterrar aqui em Brasília, eles vão ver o primeiro defunto que vai sair da sepultura para ir embora para a minha terra. Porque eu não quero ficar aqui. Não, não quero ser enterrado aqui. Quero ser enterrado na minha terra, no Maranhão. Agora eu vou cantar aqui o primeiro Guarnicê do Bumba Meu Boi de Brasília, de 1963. Por que você queria que isso cantasse? Eu quero que seja esse o Guarnicê que cante se eu morrer aqui, ao redor do meu caixão. Então eu quero que cante esse Guarnicê. Vamos brincar com prazer, meu boi, este ano. Não sei se eu guarneço para o ano. Deus é quem sabe, Deus é quem sabe, por causa deste boi, contrata-me odiando. A caixa grande bateu, minha vaquerada, vamos guarnecer. A caixa grande bateu, minha vaquerada, vamos guarnecer. O meu é produtor, é o meu poder. A caixa grande bateu, minha vaquerada, vamos guarnecer. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E o Goiano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto